AOS ROMANOS 14 A TOLERÂNCIA PARA COM OS FRACOS NA FÉ Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou-o a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, Pela minha vida, diz o Senhor, Todo joelho se dobrará diante de mim, E toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém. Amém. Amém.